Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje inicia-se mais um vlog semanal de leitura e rotina. Vamos lá? Oi gente, bom, tô aqui, acabei de tomar banho. Hoje eu tinha acordado e pensado que eu ia gravar pra vocês mostrando que... Eu coloquei aqui já, se eu não coloquei, eu vou colocar depois. Que eu fui no salão e fiz um botox no cabelo, fiz um... como é que fala? Um... Estou tão cansada, eu fiquei fora hoje o dia inteiro. E ela, além do botox, como que é o nome do que ela fez? Quando a gente faz luz, tonalizar. Ela tonalizou também tudo, é que agora eu lavei. Porque assim, o produto deixou meu cabelo escorrido, gente. Liso de um jeito, escorrido. E eu quis fazer porque eu gosto da praticidade do liso, mas ao mesmo tempo eu já tenho pouco cabelo. Aí meu cabelo ficou menos ainda. Agora eu quero deixar ele secar natural pra ver se ele vai dar pelo menos um pouquinho mais de volume do que ele ficou. Mas só o fato, gente, ó, daqui, ó, secar natural sem ficar com aqueles cabelos... Já ajuda muito, tá? Você que conforme for passando os tempos e eu for lavando o cabelo, vai saindo o produto e aí ele vai ficando menos... escorrido, né? Bom, vamos começar. Eu tenho algumas coisas pra falar, uns pacotinhos pra abrir e duas leituras pra mostrar. Tá? É... Eu ando postando esses vlogs, mas não tá tendo muita rotina. Vi que teve comentário que falaram, né, que tá faltando um pouco da minha rotina e eu coloco no título rotina. Então eu vou tentar me atentar a isso e tentar filmar um pouco mais da minha rotina, tá? No último vlog eu ainda filmei um almocinho, filmei uma coisinha ou outra que eu tava fazendo. Eu vou tentar me atentar. Hoje eu ia filmar, gente, o antes e depois o meu cabelo. Mas, gente, é uma coisa que, assim, tem que virar costume, sabe? Porque a gente não... É complicado, mas eu vou tentar. Me atentar a isso, tá? Minha cabeça está explodindo. Eu não sei o que tá acontecendo. Tô tendo dor de cabeça todos os dias. E hoje eu demorei porque eu tomo anticoncepcional, o antidepressivo e umas vitaminas tudo junto de manhã. E como eu saí muito cedo pra fazer o cabelo, eu saí sete e meia da manhã, eu esqueci de tomar. Eu fui tomar agora, quatro da tarde. E aí, não sei se é isso, porque atrasou porque eu tomo todos os dias, umas oito e meia hora que eu levanto. E hoje eu demorei pra tomar e minha cabeça doer, tá? Mas tá bom. Então eu vou tentar, tá, gente? Me atentar e trazer... Nossa, tá cheio de fio ali. Coisa do Bernardo. E trazer mais rotina nos vídeos também. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro. Eu comecei a ler o livro... E aí... E aí... E aí, a Cami me falou de um outro livro que ela tinha começado a ler. E aí eu larguei o livro que eu comecei a ler e peguei o que ela tava, porque eu fiquei curiosa. E nem tava na TVR, gente. Tá? Então, assim, fora tudo aqueles da TVR, que eu virei no vídeo, eu tô lendo esse de fora. Mas, mal, começou a não ler nenhum da TVR ainda e já peguei outro. Que foi o livro... A Outra da Mary Kubica. Mas eu não acabei ainda, tá, gente? Calma. Peguei pra ler ontem de noite. E aí... Como eu li o Morra aqui no vlog anterior, que foi um livro que eu li em 24 horas e foi super fluido. Eu fiquei curiosa. Eu pensei, vai ser a chance de eu ler outro. Né? Eu só não li em 24 horas, quer dizer, eu comecei ontem à noite, tá? Até hoje, à noite, vai ser 24 horas ainda. Só que eu não vou terminar até lá. Mas, enfim, eu vou tentar conseguir terminar o mais rápido possível. E... Tá legal. Tá? Tá confuso ainda, eu não sei direito o que tá acontecendo aqui. A gente vai ver essa história de uma mulher. Que ela está recomeçando a vida dela novamente com seu marido e sua família. E depois ela descobriu uma traição. No passado dela ali, ela descobriu... No passado não, no passado super recente, ela descobriu uma traição do marido dela. E aí acabou de, coincidentemente, a irmã dele morrer e deixar em testamento a casa pra ele. A casa que ela morava. E junto da casa, a tutela da filha dela. Junto. Então, eles vão se mudar pra essa nova casa, que era da irmã dele. Ele, a mulher e os dois filhos, meninos. E vão se mudar pra casa dela, pra tentar recomeçar. Porque ela resolveu perdoar ele dessa traição. E com isso ainda ela vai ganhar, de brinde, uma outra filha. Só que, gente, essa menina, Imogen. E ó... Como que é o nome dela, gente? É bem estranho o nome dela. Nunca vi um nome desse na vida. E eu acho que é Imogen. Eu acho que é Imogen, se eu não me engano. Tá? E aí, ela tá naquela fase de 16 anos, super rebelde, fumando, bebendo, pegando cabelo, super agressiva e tal. A mãe dela morreu de uma forma... Eu não vou ficar dando muitos spoilers pra vocês, não. Mas a mãe dela morreu de uma forma meio tensa. E é isso. Tá? Então, tá nisso. Aí, acontece que uma vizinha deles vai ser assassinada. E... Aí, a gente começa a não entender nada. Porque a gente... A... A... A protagonista, ela conta pra gente que ela não conhece os vizinhos. Ela é médica. Então, ela trabalha muito. Ela faz plantões. Enfim, trabalha muito. E não tem contato com os vizinhos. Assim, o marido dela, como ele trabalha pouco, ela que é a... A provedora da casa. E ele trabalha menos pra poder cuidar dos filhos. E aí... Ela não conhece a vizinhança nem nada. E aí... Ela alega que ela não conhecia essa mulher. Mas, ao mesmo tempo, começam a aparecer coisas que... Será que parece que ela não conhecia essa mulher? A gente não tá entendendo nada. Tá? Não tá entendendo nada. Parece que ela tem uns lápis de memória. Que ela é meio doida. E aí, tem outra mulher também. Que... Que narra o livro, que é a Camille. E a outra, tá literalmente... A que a gente vai, enfim, descobrindo, né? Que ela tem uma ligação com a Sage lá no passado. Mas, enfim... Ela vai ser a outra amante do Will. Mas é isso que a gente sabe. Não sabe mais nada. Fora isso. E tem uma outra pessoa que narra também. Que é a Maus. Gente, é uma criança. Mas, assim, é tão assustadora ela narrando o livro. É muito assustadora. Ela é meio, assim, psicopata. É uma criança que narra. E a gente também não tem certeza sobre quem é essa criança. Tá? E é isso. Eu tô gostando. Assim que eu terminar, eu venho contar pra vocês. E eu tinha começado esse daqui, ó. Que está na TVR. Mas, gente, eu li... 16... Tô na página 16. Eu tinha começado ele a tarde. E a Camille mandou mensagem. Eu larguei ele e fui pegar o outro. Porque eu já não gostei de uma coisa aqui no começo desse livro. A relação da mãe e filha aqui. Eu achei muito estranha. Porque em vários momentos o protagonista fica aqui falando que, ai... Ela que era a vida da mãe dela. Que o pai dela... Ela não amava o pai dela como ela amava ela, a mãe e a filha, tá? Nesse caso. Que a mãe dela morre, né? No começo do livro a gente já sabe que a mãe dela morreu. E ela fica se comparando com o pai dela, sabe? Achei meio chato isso. Não gostei desse lance aí. Então, quando a Camille falou daquele, eu já falei. Então, vou pegar, tá? Mas, vou voltar pra contar pra vocês. Só que eu já não gostei muito do jeito da protagonista. Mas vamos ver se vai melhorar, tá? É esses dois livros, então, que eu estou aí na leitura. Indo. E vou abrir aqui com vocês, então. Primeiro, vamos abrir esse daqui, que é da Globo. Ai, cac... Globo, tá? Parceria, as solicitações do mês. Eu nem lembro o que eu solicitei, gente. São fininhos, pelo menos. Tá? Vamos ver quais são. Ah, sabe? Ainda estou aqui, do Mark Klein, que vai virar um filme, eu acho, na Netflix. Netflix, tá? Adaptado para filme na Netflix. É jovem, ó. Temos que lidar com nossos fantasmas. Temos que recebê-los nas nossas vidas e aceitá-los, pois eles são partes de nós. Eu acho que... Quando eu li, eu me lembrei um pouco. Não sei. Foi do... Do aquele... Que virou filme também. Que a menina morre. Ela tá em coma, mas fica... Ah, esqueci agora logo. Enfim. Eu vou ler logo, provavelmente esse mês mesmo, mas tô na TBR. Eu vou pegar, porque eu preciso entregar a resenha. E também, gente, eu peguei a biografia da Paris Hilton. Que eu fiquei curiosa quando eu vi que ia ser lançado. E aí... E aí eu pude solicitar. Gente, olha isso. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Tá rasgado. Que beleza, hein? Que beleza. Espero que seja a única. Tá? É autobiografia. Ela mesma escreveu a biografia da vida dela. Tá? Muito bem. Agora tenho aqui uma comprinha da Amazon. Dois livros. Lançamentos que eu comprei. Que são os livros melhor do que nos filmes da Lynn Tenter. Eu falei desse livro. Ai, eu acho que nem saiu ainda. Enfim. Lançamentos do mês. Ai, que bonitinho. Liz sempre quis viver um amor digno das comédias românticas. Mas será que ela vai encontrar o seu Felizes para sempre? A gente é muito bonitinho aqui. A Luna. Tá? Então tá aqui melhor do que nos filmes. E onze portas para a escuridão. Gente, já não gostei por quê? Se de tudo, eu já tenho quatro livros publicados pela Intrínseca. Os quatro são de capa dura. Aí vem esse daqui. Tamanho menor. E capa normal. Ai, são contos, tá gente? Onze contos. Eu não sabia quando eu comprei. Mas tá bom. Eu gostei dos últimos dois lançamentos dela. Então eu espero gostar desse. Só que eu não gostei disso. Gente, olha isso. Meu Deus. Você ouve o rangido na casa vazia. Sente o arrepio gelado na espinha. E de repente tem a ligeira impressão de que não está sozinho. Agora me conta. Você tem medo do escuro? Será que é de terrorzão, gente? Algumas. Ok, próximo. Uma comprinha que eu fiz na... Shopping. De quatro livros, gente. Embaladinho. O primeiro é Clara Le Proust, da Stephanie Carlyer. Tá bem fininho e pequenininho. Segundo, gente, é o livro O Melhor, da Amizade, da Lucinda Berry. Que é um thriller da Faro. Editorial. Tá bonita essa capa. O próximo, que eu achei que era capa dura também. O Herdeiro Roubado, da Holy Black. Que é uma série aí que vai... Enfim. Dar, tipo, sequência à série do... Olha... A série do... Como é que é? Príncipe Cruel. Eu só li o primeiro ainda de Príncipe Cruel. Eu preciso continuar aquela série. Tá? Então, O Herdeiro Roubado. E o último, gente, é o livro Caligrafia do Amor, da Kate Claiborne. Alguns sinais são impossíveis de serem ignorados. Tá? E é isso, tá? Vem o marcadorzinho. Tá? Então, esses foram os livros... Que chegaram aqui em casa. Ai, mentira. Tem mais uma caixa aqui, ó. Meu Deus. Esse daqui eu li, eu comprei, porque eu vi um blog da Camires falando dele. E aí eu fiquei com vontade de ler. E, por incrível que pareça, tava na promoção no dia que eu assisti o blog dela. Eu entrei lá e vi. E falei, vou comprar. Ela seria o rei do Iaieto Moore. É da Dark Side? É. Ele vem com uma luvinha. Ixi, gente, é difícil de tirar. Aí, consegui. Ó. Tá? É assim o livro. Bem lindo. Bem clean. Tá? E pelo que ela falou, é bem tenso. Escravidão e tal. Mas eu fiquei com vontade de ler depois do que eu vi ela falando. Então, fui lá e comprei. Trinta e nove e nove. Tá? E é isso, gente. Assim que eu terminar de ler o A Outro, eu venho contar pra vocês. Eu estou pretendendo que seja um livro cinco estrelas. Eu só não gosto muito dessa ideia de, tipo, assim, a gente ser meio que enganado, porque a protagonista é, olha, meu cabelo não tá ficando tão, ó, parece que tá enrolando um pouco. Ó, isso é bom. Aí não fica tão escorrido. Ai, tipo, é o fato dela ter lapso de memória e ela fala um negócio pra gente, aí depois vem outra pessoa e desmente o negócio, assim, aí parece que, sei lá, é a autora meio que tentando driblar, não sei. Mas vamos ver, tá? Eu vou contando pra vocês. Eu vou descansar um pouco agora. Eu joguei algumas roupas, eu vou ver se depois eu experimento. Gente, eu tô mudando, assim, meu estilo, sabe? Eu gostava de usar roupas de um estilo e aí tem uma loja aqui na cidade que, inclusive, vende online, tá, gente? Eu vou deixar o Instagram passando aqui, que é a Amoré. E a dona de lá, ela é bem minha amiga. E aí, a gente é amiga desde outra loja que ela já trabalhava, que eu gostava de ser atendida por ela, até que ela montou a loja dela. Hoje ela tem uma loja linda. E ela, gente, assim, ela é super estilosa e ela monta looks pra gente, sabe? A gente chega lá na loja e começa a olhar, aí fala, ó, é que ela já sabe hoje do que eu gosto, né? Porque faz tempo que eu compro com ela. Aí eu vou lá pro provador e ela aparece com umas coisas. Eu falo, Samanta, não vou por isso. Ai, coloca que você vai ver, coloca que você vai ver. Gente, não é que quando eu coloco fica bom mesmo? Aí eu tô, assim, mudando meu estilo de roupa, sabe? Tá bem diferente. Quem me acompanha no Instagram, nos stories, eu coloco mais. Quando eu me arrumo, eu posto lá, quando eu tô mais bonitinha. Mas eu vou tentar trazer aqui pra vocês também, porque eu tô fazendo, assim, uma mudança de looks, sabe? Como se, assim, eu tivesse contratado uma personagem stylist pra mim e ela estivesse, enfim, me renovando como estilo, sabe? E aí eu tô gostando desse meu estilo novo. Gostando dessa tendência nova que eu tô colocando pra mim, que tá, enfim, me mudando, sabe? E aí eu tô gostando. Eu vou tentar mostrar pra vocês o que que eu aprendi, que combina com o quê, que é legal de colocar agora que vai entrar o frio também. As roupas de frio costumam ser mais chiques, bonitas, né? Nossa, eu tô com zoioia, parece. Aí eu vou mostrando pra vocês conforme dá, tá? Se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, conta aqui pra mim, que eu vou ficar super feliz em fazer também. Tá? Então é isso. Eu vou agora ver se eu leio mais um pouco e tô feliz que meu cabelo não vai ficar tão lambido. Assim espero, né? E é isso, gente. Até depois. Gente, olha esse vestido, vocês reconhecem? We got the thriller! Eu ia fazer minha festa desse tema. Tinha até comprado vestido, mas é muito vulgar, né, gente, pra festa? Pelo amor de Deus. Mas é do filme. De repente, 30. Que eu vou fazer 30. Enfim. Mas é isso. Só quis mostrar pra vocês que eu vou usar de camisão. Que pena. Mas é bem igualzinho. Aqui é menos vívido só. Mas é igualzinho o do fio. Eu ia fazer os penteados, que ela fez um negócio aqui com os palitinhos, né? E o colar de borboleta, tudo. Porém, não mais. A gente viemos aqui no shopping, mas eu tô provando roupas. Vou mostrar pra vocês. A minha roupa que tinha nova. Aí, gente, o look dela, toda colorida. Dá uma voltinha pra galera ver. Olha lá, vamos olhar no espelho. Olha que linda! Toda fashion. Muito bem. Vamos provar o outro agora pra galera ver. Vai lá. O segundo look dela. A blusa da Maria Clara JP. Não é. Dá um look. Ah, tá. Qual será que ficou melhor, gente? Dead, olha lá. Vai lá pro Dead ver. Oi, gente, tá tudo desenquadrado. Esse aqui é o único lugar que eu achei pra ir conversando com vocês enquanto eu passo o café. Tô aqui hoje, já é dia 7, acho que é 7 de abril. Sexta-feira santa. E ontem, vocês viram que a gente tava no shopping provando umas roupas da Maidê? Porque, gente, esfriou aqui. Desculpa o ângulo, tá? Aqui é o único lugar que eu tenho pra pôr. Eu queria ir conversando com vocês. E aí, esfriou. Gente, eu fui colocar as roupas da Maidê, né? As do frio do ano passado. E nem uma serve mais. As calças tão curtas. E as blusas tão curtas aqui. Até na barriga tão curtas. Aí, a única que serviu, eu coloquei nela no shopping. Pra eu chegar lá, vamos comprar algumas coisinhas. Não de frio ainda, porque... Tá fresco, né? Outono. Mas... Aí, compramos. Ela quis provar. Então, a gente foi... Estão ouvindo, Bernardo? Pera aí. Falei bem. E aí... Nossa, gente, o negócio que eu fiz no meu cabelo ficou tão... É... Me chorou, ficou tão... Escorrido. Enfim. Aí, a gente foi assistir o Mário Bros, gente. Começou... Antes de ontem, no cinema aqui. Foi na quarta-feira. Que filme maravilhoso. Gente, que filme maravilhoso. Eu amei. Tem até o Donkey Kong, gente. O Donkey Kong é o jogo que eu amava jogar. Tá deitado, gente. Eu amava jogar o Donkey Kong. Eu amava. E aí, ele apareceu do meio. Muito linda a relação do Magno do vídeo, assim. Ai, eu amei, gente. Que filme maravilhoso. Assistam esse filme. Levam seus filhos. Porque é muito bom. É muito bom. Vale a pena. Cheio de liçõezinhas, sabe? Adoro. Muito bom. Mas eu não gostei do vídeo. Eu já queria ir embora. Ela dá uma hora, uma hora e pouquinho. Ela já fica querendo ir embora. Os filmes hoje estão tudo uma hora, quarenta, duas horas. Mas, gente. Assistam. Só isso que eu tenho que falar pra vocês. É maravilhoso. Olha, eu tô linda e fico indo perto. Eu não tô achando que eu tô inchada. Tô achando que eu tô inchada. Coloquei ele pra assistir desenho, gente. Porque ele não para com nada. Com nada. Com desenho. Meu filho não para com brinquedo. Não para com desenho. O negócio dele é ficar andando pelo caso. E aprontando. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver ele aqui. Tá aqui. Mas ele não fica assistindo. A maitê na idade dele já ficava quietinha assistindo desenho. Pois é. Olha lá. Tá vindo. Olha lá. Vem aqui filho um pouquinho. Vem. Vem cá. Vem. 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 Pippi é péssimo, gente. Vou dar. Ana. Vamos no trânsito pessoal. Vem cá. Vem. Meu Deus. O que falou? Porque ele apareceu pra galera. Bom dia. Fala. Fala. Fez cocô, né? Você fez cocô? Mãe. Oi. Fala. Oi, gente. Oi. Você fez cocô? Mãe. Você fez cocô? Mãe. É café esse, amor? Mãe vai fazer café agora. Café. Café. Tá imitando tudo, gente. Tá. Acabou. Não, mas tem louça lá ainda. Não acabou, não. Mãe. É o neném. Fala tchau pra galera. Tchau. 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 Um negocinho desse. Deixa eu ver aqui. Eu te dou. Tô de vidro, amor. Pra te dar. Não dá pra te dar nada. Mamá. Mamá. Você já mamou. Faz tchau pra galera. Tchau. Tchau. Vai lá. Acho que daí já acordou. Vai lá. Vai lá. Gente, vai lá. Vai lá. Vai lá. Enfim, gente. Vou passar meu cafezinho aqui. E vou ver se eu leio. Eu não terminei nenhum livro esse mês ainda. O que eu trouxe de março. Eu terminei dia 3, 4 de abril. Eu não consegui terminar mais nada. Então, vou ver se eu termino hoje ou a outra. Eu acho que eu tô perto do final já. Eu já devo ter passado 70%. Enfim. Oi, gente. Vim aqui pra falar com vocês. Vim aqui falar com vocês, gente. Eu dei duas cabarotas hoje. É, eu dei duas cabarotas e já fiquei tonta. O velho é assim, né? Gente. Você tá santa hoje. Finalizei a outra da Mary Cubica. E gostei bastante do livro, tá? Eu não dei cinco estrelas porque a protagonista me irritou muito em alguns momentos. Mas depois a gente até entende o porquê, né? Quando vem o plot final. Mas me irritou. Por isso eu acabei não dando cinco. Mas é um livro muito fluido. A gente fica muito curioso pra saber. A gente se sente muito perdido em vários momentos. Eu não sei se você já contei o que é. Já, já contei. Lembrei que dei uma vizinha lá assassinada, né? A gente tá tentando descobrir. Tem várias pessoas aqui na história que são consideradas suspeitas. Afinal, algumas pessoas teriam motivos ali pra fazer, né? Pra matar a vizinha ali. Ah, Morgan. E o desfecho eu achei muito bom. Tá? Muito bom. Eu desconfiei em algum momento, assim, que poderia ser alguma coisa. Não que foi. Como eu falei pra vocês, tem três pontos de vista o livro, né? Narrados. Eu não consegui identificar um dos pontos de vista aqui da história. Então, nesse lado eu errei. Mas chegou um momento que eu consegui meio que identificar algumas coisas ali. Por causa de alguns traços. Que ela joga ali. Que eu acabei jogando uma coisa ou outra. Mas não deixa de ser surpreendente. Eu fiquei torcendo pra acontecer uma coisa no final. Depois que tudo é meio que revelado, sabe? Aí essa coisa acontece. Então, eu fiquei bem satisfeita que aconteceu. Porque se não acontecesse, eu acho que eu ia ficar brava. Mas, no mais, é isso. Achei muito bom, gente. Super indico. A escrita, querida, que tava aí me cobrando a leitura desse. Já fiz, querida. Esqueci o nome, desculpa. Mas tem uma escrita aqui no canal. Que ela sempre comenta nos meus vídeos. Falando do livro A Garota no Espelho. É A Garota no Espelho? Acho que é. E esse daqui, ó. Agora eu já li a outra. Agora A Garota no Espelho. Vamos ver quando eu falei, tá? Mas gostei. Tô ansiosa pela adaptação. Quero ver o que vai ser feito aqui. E aqui é muito interessante. Tá? Então, indico muito pra vocês. Leiam esse livro. Quem gosta de thriller. Esse daqui... Caraca, irmão. E esse daqui, ele é bem estilo. Aqueles das antigas. Que a gente não sabe muito. Você pode confiar na protagonista. Que a protagonista, às vezes, tem uns lapsos que você fica. Meu Deus, essa mulher tá... E isso irritou um pouco no livro também. Mas... Eu entendi que foi pra um desfecho interessante. Aí funcionou. Tá? Tô com muita olheira, gente. Socoeiro. Mas tá bom. Eu acho que hoje eu vou começar o passeador de livros. Porque... Caraca, meu irmão. Meu Deus, véi. Eu acho que eu vou começar o passeador de livros. Porque esse daqui não estava na tibiar. Então, eu estou atrasadérrima com a tibiar. Hoje é dia 7 de abril. E eu tô atrasada. Então, eu vou começar o passeador de livros. E vou contando pra vocês. Tá? Acho que vai ser legal. Vai ter bastante marcação, eu acho. Porque parece que é um livro bem reflexivo. Então, eu estou ansiosa. Não sei o que a gente vai jantar ainda. Porque hoje é sexta santa, né? Então, carnes estão fora de questão. Ó, chegou um... Chegou um exemplar aqui, ó. Vem cá, Benal. Que adora a lei. Aqui, você. Ó, você. Tá todo mundo te vendo. Ó. Ó. Ó você. Olha lá. Ih, caiu. Ó você, amor. Não chora. Você é tão lindo. Vou encerrar, gente. Depois eu venho. Aqui estava melhor a luz, né? Do que aqui. Aqui estava melhor. Aqui está. Tchau, tchau. Vai lá, amor. Olha lá, que linda. Foi bola. Ô, Faldinha. Vem aqui, Faldinha. Ô, Faldinha. Bó. Hum, bó. Oi, gente. Não posso falar tão alto porque o merdairo tá dormindo. Espero que dê pra vocês ouvirem, tá? Bom, vou encerrar esse vlog, então, com vocês. Contando que finalizei a leitura de Posseador de Livros, do Carsten Han, que foi a leitura conjunta lá do Clube de Leitura Conjunta da Cami, do Just Books. E eu adorei esse livro, gente. Foi livro de cinco estrelas. Que livro maravilhoso. Eu não lembro se eu contei pra vocês o que era a história. Mas, enfim, aqui a gente vai conhecer a história de um senhorzinho, o Karl Kohlhoff. Eu não sei falar, tá? Porque é alemão. Mas ele já é o senhor de idade e ele é apaixonado por livros, gente. Apaixonado. E ele trabalhou a vida inteira como livreiro. Ele trabalhou a vida inteira numa livraria, tá? Aí acontece que, no começo do livro, a gente já sabe que ele tá trabalhando na livraria, mas não é mais pro ex-patrão dele, o Gustavo. Agora, pra filha dele é Sabine. E eles não têm uma relação muito boa, mas ela continua deixando ele trabalhar porque foi o impedido do pai dela. E qual que é agora, hoje, que ele tá com setenta e poucos anos de idade, qual que é a função dele? É entregar livros pros clientes. Os clientes que são reclusos, não saem de casa, ele leva o livro até a porta dos clientes. Nada mais, nada menos, do que uma Amazon, tá? Que é comprado na internet e entregue na casa deles. Basicamente isso. Só que ele faz o papel de que indica os livros, ele faz o papel que ele encontra o livro pra cada um desses clientes, sabe? E é isso que ele faz. Até que, certo dia, ele vai tá indo pras entregas casuais dele e vai encontrar uma menininha chamada Sasha. Eu acho que é Sasha, mas é tipo assim, Chacha, que é escrito. S-C-H-A-C-H-A. Chacha, sabe? Mas eu leio o Sasha, tá? E ela é uma menininha de nove anos, maravilhosa, encantadora, que tem, assim, uma cisma com ele, que ela diz que sempre vê ele passando por ali e ela tem muita curiosidade pra ver aonde que ele vai. Então ela pede pra ir junto e ela começa, então, a ser a companheira desse livreiro pelas entregas dele. Cada entrega, gente, é maravilhoso. Porque tem os personagens, né? Os clientes fixos que ele tem. E a gente acaba conhecendo um pouquinho da vida de cada um deles também. Cada um tem sua peculiaridade. Uma é freira. Outro é um cara que não sai de casa porque tem... Não, desculpa. Uma mulher não sai de casa porque tem medo do mundo. Outro tem um segredinho ali que eles vão acabar descobrindo sobre ele. Outro é uma ex-professora do primário que tá aposentada e se sente muito sozinha. Enfim, gente, é maravilhoso. E a Sasha vai acabar conhecendo esses clientes também e vai ter uma missão de vida para com esses clientes. E depois para com o Carmo. Gente, é maravilhoso. É um livro super curtinho, de 200 páginas. É incrível. O único defeito que eu tenho para falar para vocês é que o final eu achei muito corrido. Mas é porque o livro é curto. Então, a gente não pode nem se apegar tanto a isso como um defeito. Mas, assim... Ai, fico até emocionada. É maravilhoso. Eu adorei. Fiz algumas marcações aqui, ó. E tem umas frases maravilhosas. Gente, tem tanta indicação de livro aqui. É mais clássicos, tá? Porque é como se fosse mais antigo. Se passa mais antigamente o livro. Mas, gente, maravilhoso. Sério, leiam esse livro, pelo amor de Deus. Quem gosta de livros, leitores que gostam de livros, de livraria, de biblioteca, de pessoas que indicam livros, precisam todo mundo ler esse livro. Porque, assim, eu acho que é um acalento para o coração, sabe? É maravilhoso. Leiam esse livro aqui, tá? Eu estou com essa edição maravilhosa do Intrínsecos. A edição dele é daquela menorzinha, né? Eu acho, se eu não me engano. É edição comercial. Mas, gente, maravilhoso. Eu leio isso aqui, pelo amor de Deus. Que livro incrível. Cinco estrelas, com certeza, absoluta. Super indicação aqui para vocês. Com certeza vai entrar nos favoritos do ano. Já dando spoiler. Porque é muito bom, gente. Sério, maravilhoso. A galera que votou lá no Clube da Câmara e acertou em cheio. Porque eu não sei... Bom, talvez eu leiria. Ah, deixa eu falar. Esse livro aqui, gente, estava no meu vídeo... Acabei de lembrar. Estava no meu vídeo de previsões de cinco estrelas. E já acertei a primeira previsão. Olha só. Ele estava lá naquele vídeo. Quem não assistiu, vai lá assistir. Tem vários livros que eu falei que vão ser leituras desse ano. E que eu previ que fossem ser leituras cinco estrelas. E esse aqui já acertei. Então, muito feliz de ter acertado. Muito feliz de terem escolhido para esse mês. Foi uma grata surpresa para mim. Adorei demais. Leio esse livro, tá? E é isso, gente. Eu vou encerrar aqui porque eu já vou começar o outro vlog. Estou assistindo o tênis aqui, o Djokovic. Depois tem o Titi Paz, que eu adoro. Olha meus cabelos brancos. Mas é isso, tá? Tenho os pacotinhos para abrir, mas eu vou abrir no próximo vlog. E é isso. Nos vemos, então, nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. E nos vemos em breve. Beijitos. Tchau.